Olá, José Castelo Branco, conhecido boneco e figura pública, revelou recentemente a intenção de viajar para Nova Iorque com o objetivo de tentar comunicar com a sua esposa, Betty Grafstein, pois é dela que vem todo o pilim que muita falta faz ao Zé. Em Portugal, ele está proibido pelo tribunal de se aproximar da Betty devido à acusação de violência doméstica, mas essas medidas de coação não se aplicam aos Estados Unidos, que eles laçam uns sujeitos pacados e aprovam um boneco sem... ...andar à pancada numa velhinha de 95 anos. A relação foi feita no programa Manhã-CM por Cândido Pereira, que teve uma conversa exclusiva com o Castelo Branco logo após Betty ter embarcado para os Estados Unidos. Falei com o José há cerca de 10 minutos, ele sendo que está mais perto da Betty agora que ela está em Nova Iorque, porque nada o impede de viajar até lá, afirmou esse tal Pereira. A apresentadora Ágata Rodrigues, preocupada com as intenções destas declarações, questionou Castelo Branco, realmente tinha expressado claramente a intenção de viajar para os Estados Unidos. Cândido Pereira afirmou que embora não tenha dito explicitamente que iria, Castelo Branco afirmou que nada o impede de o fazer. Apesar de não estar formalmente impedido de sair do país, José Castelo Branco enfrenta restrições significativas. Ele está sob uma medida de coação chamada Termo de Identidade e Residência, o que exige que ele informe as autoridades sobre qualquer viagem que dura mais cinco dias e especifique o seu destino e local de permanência. Este procedimento pode complicar as suas intenções de seguir Betty até Nova Iorque. Betty Grafstein, após mais de um mês internada na CUF de Cascais, retornou aos Estados Unidos sobre os cuidados do seu filho, Roger Basil. Roger tomou medidas extremas para garantir a segurança da sua mãe, incluindo a troca de fechaduras do apartamento e a contratação de funcionários para vigilância 24 horas. Além disso, Roger pretende informar as autoridades norte-americanas sobre a situação judicial de José Castelo Branco em Portugal, para evitar qualquer tentativa de aproximação. Com a tensão crescente e a situação ainda indefinida, José Castelo Branco enfrenta um futuro incerto. As suas declarações e possíveis ações para seguir Betty até Nova Iorque complicam ainda mais a dinâmica familiar e judicial já delicada, mantendo todos envolvidos num estado de constante vigilância e apreensão. Obrigada por assistir.